Escuta essa canção, essa daqui faz parte do meu mais novo trabalho. Corre lá pra você ouvir, ó. Parece que quem pisa, pode levar uma queda depois que o mundo gira. Você tá aí, aparentemente bem, mas eu sei que um dia vai e um dia vem. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear. A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear. A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar. É isso que eu que vai unirar. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear. A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear. A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar. A boca que me bloqueou, um dia vai desbloquear. A boca que me bloqueou, um dia vai desbloquear.